Só lembrando a vocês que estão aqui, o vídeo não vai ficar gravado, então eu agradeço muito a presença de vocês que estão aqui pelo YouTube, também para quem está acompanhando pela Escola de Yogis, temos os alunos também da Escola de Yogis assistindo diretamente na plataforma. Assim que encerrar a aula aqui pelo YouTube, nós vamos já recolher o vídeo, não vai ficar disponível, não é público. E aí o que acontece, ele vai ser, ficar disponível apenas na Escola de Yogis. Então assim, a minha dica para você, a gente está no início desse estudo, são 12 perguntas, e essas 12 perguntas, elas se desdobram como vocês podem ver, às vezes tem uma pergunta que tem duas, três juntas. Então são dezenas de dúvidas que a Arjuna coloca aqui, nós estamos ainda no primeiro grupo de perguntas, existem pelo menos mais 11. E esse estudo vai ocorrer nos próximos meses, talvez aí mais uns dois meses nós já concluiremos. Depois desse estudo, nós vamos ter outros estudos ocorrendo. Na nossa agenda nós temos já o estudo do Hatha Yoga Pradipika, que é um livro que tem sido bastante procurado também, um estudo da principal literatura que teoriza sobre o Hatha Yoga. Então esse material, esse estudo vai ocorrer, a previsão dele é para agosto, o mês de agosto. Então nós temos agora o mês de julho, que vai se iniciar na próxima semana. Aliás, nessa semana, hoje é dia 28, e depois nós iniciaremos o estudo. Então lá por volta de primeira quinzena de agosto, possivelmente, nós iniciaremos o estudo do Hatha Yoga Pradipika. Então, você teria, sim, acesso a este estudo que está ocorrendo, ao estudo, só o dos mais conhecidos e mais procurados, ao estudo comparativo ou estudo comparado dos arquétipos do Yoga. Nós estamos concluindo ele. A última aula vai ser liberada esta semana. Também temos o estudo de dieta yogi. Inclusive, nós vamos lançar um livro de receitas yogicas. Esse curso, ele está disponível, estava disponível no Yoga Academy. Nós tiramos e vamos disponibilizar para os estudantes da escola de yogis. Outro estudo que virá para a escola de yogis, nós vamos tirá-lo da plataforma também do Yoga Academy, que é o poder da respiração na redução do estresse. Então, foi um curso que nós fizemos no início do ano. São várias aulas com técnicas e práticas, e a parte teórica também, dos principais pranayamas para redução do estresse. Esse estudo, esse curso completo, também vai ser liberado dentro da escola de yogis. Então, boa parte do que nós temos hoje de cursos e estudos abertos ou dirigidos, que estão sendo disponibilizados, eles serão colocados na escola de yogis. Nós vamos manter apenas o Tantra Yoga, o curso do Tantra Yoga, o estudo de análise temática do Bhagavad Gita e o estudo do Yoga Sutra como ele é. Esses daí ficarão na plataforma. Os demais, que são cursos mais curtos, serão disponibilizados na escola de yogis. Então, vale a pena. Você paga uma mensalidade muito barata, mais barata que Netflix, mais barata que uma pizza por mês, alguns cafezinhos e pronto. Bruno, boa noite. Bruno está aqui. Bruno Fonseca. Grande Bruno. Uma dúvida. Você poderia explicar melhor a parte da reclusão como forma de evitar as influências externas? Sim, a ideia é o processo de introspecção. Na verdade, como eu falei, o yogi, na pergunta de Arjuna, como ele se posiciona, o Krishna coloca que ele se posiciona, então, em consciência. Ele está consciente no mundo. E estando consciente no mundo, ele simplesmente se esquiva daquele tipo de atividade, daquele tipo de atmosfera ou de envolvimento que ele perceba ser ou nocivo ou desfavorável para o seu avanço espiritual, o seu avanço, o seu desenvolvimento pessoal. Certo? Então, o que ele faz? De forma bem prática, imagine que você está diante de uma situação, naquela situação você sabe que ela foge, pode fugir do seu controle. Então, o que acontece? Um exemplo. Eu posso mentalizar algo. Eu posso mentalizar algo para onde minha atenção vai se desviar, não mais para o objeto externo, para o objeto do sentido, que, de repente, pode ser um som, pode ser um aroma, pode ser qualquer um dos sentidos sendo atraídos por aquele objeto. Então, em vez de me recluir ou de me voltar para dentro para tentar anular aquele objeto, eu simplesmente tiro minha atenção daquele objeto e coloco a minha atenção naquele objeto que eu tenho mentalmente. Aí, usando, então, um processo mais técnico da meditação, por exemplo, ou mesmo, como eu tenho Pratyahara, que é a introspecção, você tem depois, Dharana, que é a concentração. Então, você simplesmente tira a sua concentração do objeto sensorial e coloca a atenção no campo da mente, no campo transcendente. Certo? Assim, a gente consegue evitar a força de atração, de condicionamento que os objetos sensoriais externos podem manifestar de forma a nos influenciar. Ficou claro? Agora, chega o momento, Bruno, que acontece o seguinte. À medida que nós vamos provando esse Dristua Nivar Tantê, ele vai nos dando uma... É como uma prova mesmo, uma experiência. Dristua Nivar Tantê é experimentar uma dimensão mais prazerosa, que não depende dos sentidos externos, depende unicamente da consciência estar em contato com esta natureza. Então, imagine que você tem ali um processo muito utilizado para a mentalização. Você mentaliza um ambiente, um lugar. Imagine, de repente, um local belo, um jardim, alguma coisa que você sinta ali. Aquilo serve para me centrar. Correto? Então, isso, aos poucos, vai desenvolvendo esse processo, essa facilidade de transitar diante do objeto externo, que pode te influenciar, trazendo atenção para aquele objeto interno que é aquela imagem, aquela situação, aquele mantra, correto? Interno. Então, você consegue fazer esse processo semelhante ao da tartaruga que ele deu. Então, a tentativa de reclusão é uma consequente falha? Posso entender como parte do processo, desde que minha intenção seja divina? Sim, sim. Com certeza. Nem sempre nós conseguiremos ter sucesso desse processo de imediato. Até porque nós vamos ter, durante um período, o desenvolvimento mesmo desse mecanismo, se assim podemos chamar, mas esse processo de tirar o foco do objeto externo e trazê-lo para o objeto interno. Correto? Isso, nós temos, por exemplo, no Yoga Sutra, os termos do samadhi com semente e o samadhi sem semente. Quer dizer, você estar fixo em alguma coisa externa, você tem algo de semente, algo que pode frutificar. Por exemplo, eu estou usando para meditação, para minha concentração, ir para um local que tenha, de repente, uma cachoeira, que tenha ali todo um contato com a natureza bastante favorável. Mas, de repente, eu uso esse ambiente durante a semana e vou, em certa ocasião, num final de semana, e está cheio de pessoas. O que vai acontecer? Eu estou usando uma situação, ou um local, um objeto, uma condição externa para me focar. E agora estou com esse ambiente, esse bija, esse samadhi externo, comprometido. À medida que nós desenvolvemos a nossa capacidade interior de concentração, já não depende mais do ambiente externo. Então, onde você estiver, você estará presente, só que a sua consciência estará sempre em um outro estado, que é o estado de consciência transcendente. Certo? Então, pode ser que nós vamos ter momentos de dificuldade para realizar isto. e faz parte do processo, sem dúvida, porque nós vamos perceber onde eu estou falhando. Entende? Eu percebo que, de repente, eu preciso melhorar mais, fortalecer mais este objeto interno de concentração. no Yoga, no próprio Yoga Sutra, nós vemos ali que há essa orientação de Patanjali, do Ishvara, Ishvara Pranidhanava. O Ishvara Pranidhanava, na verdade, é justamente este, direcionar-se. O Pranidhana é o dedicar atenção, dedicar a vida, Prana, dedicar a consciência a Ishvara, ou seja, direcionar a consciência a Ishvara. Certo? Então, é isto que ele está colocando aqui na resposta. Qual é a posição de um Yoga? Como ele se posiciona? Ou como ele se senta? Ele se posiciona com consciência. Mesmo estando no mundo lateral, nos seus afazeres, ele não deixa com que as condições externas o prendam, porque ele mantém a consciência em Ishvara. Ou ele mantém a sua consciência voltada para dentro. E nesse voltar-se para dentro, na sua constituição com o seu eu, ou mesmo na sua constituição de relacionamento recíproco com Ishvara internamente, ele está mantendo esse estado de consciência na transcendência, está mantendo o estado de consciência equânime e está desfrutando de um prazer real e infindável. Então, é isto que alimenta esta possibilidade de você, como exemplo da tartaruga, se voltar para dentro. Então, não é uma negação da experiência, não é uma negação do mundo, não é uma anulação das suas possibilidades de viver. Pelo contrário, a proposta toda que nós temos dentro do yoga e esse verso, acho que deixa isso talvez não tão explícito, mas daria para a gente falar mais sobre, é de viver a tua condição plena. E a condição plena não depende dos elementos externos, dos elementos sensoriais do mundo, mas da plenitude que você alcança dentro de si. Na verdade, nós já somos plenos. Sat tit ananda é a condição, ou melhor, a composição substancial do ser, da alma. Eterna, plena de conhecimento, plena de bem-aventurança. Então, nós já somos plenos. Só não provamos isso porque estamos ainda muito cativados pelos sentidos e pelos objetos dos sentidos. Então, esse processo de introspecção, ele vai nos dar justamente o posicionamento onde está o verdadeiro prazer. Agora, todo o condicionamento que nós temos, ele vai implicar, sim, em termos certas condições, certas situações em que a falha vai ocorrer. Isso é normal, não pode deixar com que isto delimite, porque é como se nós estivéssemos remodelando a nossa mente, remodelando o nosso comportamento, os nossos hábitos, as nossas identificações. Ficou claro? estamos quase encerrando, vamos ver se estiver tudo ok, dar uma olhada aqui na escola, tudo ok, então só pra adequar a pergunta de Arjuna pro nosso contexto seria como que eu posso viver uma vida plena? Como que eu posso viver uma vida plena e estar em contato com o mundo, sem me prender ao mundo, certo? E ainda assim cultivando meu desenvolvimento, e provando um prazer real na minha vida. Neuroplasticidade, exatamente, dentro da leitura da neurociência, diríamos assim, o entendimento ou mesmo a hermenêutica, a interpretação que se tem desta readaptação é a neuroplasticidade, seria mais ou menos como um resultado, o resultado final, o sintoma final desse processo todo. que ele vai se refletir no cérebro, tá? Mas eu digo mais mesmo numa reconfiguração mental, dos padrões mentais que está ligado aos sanskaras, que são os condicionamentos subconscientes. e isto, essa mudança a nível subconsciente, a nível de sanskaras, é que vai trazer para o plano físico, para o plano a nível cérebro, esta transformação plástica, essa neuroplasticidade. Tá bom? Tchau. Tchau.